Fala, meus amores, como é que vocês estão hoje? Nós trouxemos fundos imobiliários para a vida toda. Fundos imobiliários que muitos analistas, e eu vou falar depois se eu tenho eles na carteira também, fica até o final do vídeo, falam que são fundos para a vida toda, para a sua aposentadoria, ou seja, para você comprar e deixar para longo prazo, para você ter uma renda passiva, tá certo? Agora, antes de mais nada, pessoal, antes da gente se aprofundar nos fundos imobiliários, que sim, são um dos melhores fundos, um dos melhores investimentos para a aposentadoria, nós temos que conhecer o produto, tá certo? Então, o que os fundos imobiliários fazem? Eles reúnem ativos como imóveis residenciais, shoppings, comerciais, logísticos, ativos financeiros que estão ligados a imóveis, como, por exemplo, também os fundos de papel que estão ligados aos certificados de recebidos imobiliários, ou letra de crédito imobiliário, que são os famosos CRIs, LCIs, tá certo? Os fundos imobiliários são bons por quê? Porque permitem aos investidores, que têm um pouco capital, que estão começando, a ter acesso a uma carteira diversificada de imóveis, que muitas vezes a gente não teria condição de comprar, tá certo, pessoal? Então, você que quer, né, às vezes tem muito iniciante, que quer se expor a fundos, né, a uma parte imobiliária na sua carteira, com ativos diversificados, bons ativos com pouco capital, isso é possível, né? Inclusive, esses fundos, turma, eles têm uma administração ali por trás, eles têm gestores profissionais cuidando, que é importante que você saiba quem faz essa gestão, tá certo? Que administram, que selecionam os ativos que estão ali naquele fundo. Então, digamos que tem um poderoso chefão que tá cuidando ali do fundo imobiliário, que tem você e outros cotistas, tá bom? E essa gestão tem que ser transparente, essa gestão tem que ser eficiente, então é importante que você saiba quem está cuidando do meu dinheiro. Desse modo, turma, é uma forma simples, né, de você começar a investir no setor imobiliário. Isso são os fundos imobiliários. Agora, nós vamos falar aqui, certo, em investimentos para você aplicar em FIIs para aposentadoria, mas eu queria pedir o quê? O seu like, tá certo, meu amor? Viu o vídeo? Dá o like. Porque você ajuda muito o nosso canal. Você ajuda esse vídeo a passar para outras pessoas, para o YouTube entender. Opa, esse vídeo tá legal, esse vídeo tá maneiro. Então, a gente pede como forma de agradecimento o seu like, tá bom? Bom, pessoal, vamos lá. Primeira regra, os fundos imobiliários são obrigados a distribuir, isso está contratualmente, no mínimo 95% dos lucros obtidos, né, oferidos ali a cada semestre para os acionistas. Então, isso já deixa ali uma certa tranquilidade, uma certa segurança. Então, turma, é obrigatório que os fundos imobiliários façam isso. Agora, o que considerar na hora de investir nos fundos imobiliários para aposentadoria? Levar em conta na hora de investir, pensando na aposentadoria, bons profissionais, diversificar essa carteira, não coloca todos os fundos de um, só de shopping ou só de galpão, diversifica ali nos segmentos, né, tem diferentes tipos. Tem fundo que investe em galpão, tem fundo que investe em laje, tem fundo que investe em shopping, tem fundo de papel, então, diversifica essa carteira. E eu sei que a gente quer olhar os dividendos, a gente quer ganhar dinheiro, a gente quer olhar o dividendo mensal ali, os aluguéis isentos de R. Mas, turma, não é só isso, tá bom? Não é só olhar, ah, paga tanto, rendimento mensal vou investir. Não é só isso. Teve muita gente que fez isso com fundos de papel, que estavam pagando bons dividendos no ano passado, que foi o caso, por exemplo, do Eva 11, e só colocaram ali o dinheiro. E aconteceu o que aconteceu e a pessoa perdeu muito dinheiro. Então, turma, cuidado aqui, tá certo? Veja se o fundo tá bem, se tem uma boa liquidez, ou seja, é negociável, isso é importante de se ver. Veja a vacância, veja os inquilinos, são bons inquilinos, né? Então, tudo isso a gente tem que ver pra saber escolher bem, né, um fundo imobiliário, saber investir pra nossa aposentadoria. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre, inclusive, tá aumentando, o número de investidores vem aumentando aí dos fundos imobiliários. ano após ano, tem investidor vindo pros fundos imobiliários. E isso é fato. Agora, vamos falar aqui o primeiro fundo que é muito comentado, que é de renda urbana, que é um setor importante, que é o HGRU11. Vamos dar uma olhadinha, Renanzinho, põe pra mim na tela as informações. O HGRU hoje tá R$129,05, uma cota. Pagou dividend yield de 9,42% nos últimos 12 meses. O PVP tá mostrando um pouquinho caro, por esse indicador, 1,03. Liquidez diária excelente, acima de R$1 milhão, R$3,40 milhões e tá variando pra cima nos últimos 12 meses, 13,60%. A gente vê algumas informações aqui, olha lá, 0,90% de taxa de administração ao ano. Tá com 1,30%, é uma baixa vacância. Tem ali um fundo grande, um valor patrimonial de R$2,32 bilhões e pagou um último rendimento de R$0,85. A gente vê os dividendos, paga dividendos nos últimos 5 anos e a gente vê sim que ele remunera os cotistas, nós cotistas aqui, ele remunera. Tá certo, pessoal? Olha lá a lista de imóveis, é um fundo, como eu falei, de renda urbana. Tem 46 ativos em São Paulo, que é onde a economia gira mais forte no Brasil, 10 no Paraná, 9 em Minas, aí Paraíba, Rio de Janeiro e Bahia tem um ativo. A gente vê aqui, Samps Club, Universidade Estácio de Sá, a gente vê bastante Samps Club, Atacadão, São Carlos, Pernambucanas, a gente vê várias Pernambucanas, Big São Bernardo, a gente vê o IBEMEC na Barra, então a gente vê que tem muitos ativos e tem, volta pra cá, bons inquilinos. Tá certo? Pessoal, Carol, você investe no HGRU? Tem muita gente que vai perguntar isso. E eu vou responder que sim, invisto no HGRU, acho um bom fundo, tem bastante inquilino bom e sim, acho que tem que ter na carteira um fundo de renda urbana, então tem o HGRU. Nós vamos para o nosso segundo fundo imobiliário, que é um fundo queridinho da minha carteira, não é recomendação, é queridinho de muitos, que é o HGLG11. Vamos dar uma olhada em algumas informações? A gente vê aqui a cota hoje R$160,90, o dividendo de entrega nos últimos 12 meses 8,39%, PVP 1,03, liquidez diária 7 milhões e variando pra cima 10,41% nos últimos 12 meses. A gente vê algumas informações, taxa de administração 0,60% ao ano, ele tem 5,31 bilhões de valor patrimonial, a gente vê o último rendimento de 1,10% pagou e a vacância pra mim super aceitável 6,90%, é um baita fundo focado em galpões logísticos. E aí a gente vê dividendos, 5 anos ele paga? Sim, tem alguns picos e tá sempre remunerando os cotistas, excelente gestão e a gente vê a lista de imóveis, tem 15 ativos em São Paulo, 4 em Minas, Pernambuco 2, Rio de Janeiro 2 e Santa Catarina 1. Quer ser sócio da Gerdau, Rio de Janeiro? Sim, ele tem galpão lá. Tem um balcão, tem condomínio SJC em São Paulo, Tectal também tá em São Paulo, tem aqui o terreno Conigê 06 em Pernambuco, Itupéva, G100 também, Brascabos em Rio Claro, quer dizer, tem bons galpões, são galpões bons e bons em Quilinos. Volta pra cá, é um dos queridinhos. Você investe, Carol? Sim, gosto demais esse fundo, o HGLG11. Aliás, menino que ia alto, vamos perguntar pra turma se eles investem no HGLG11? Será? Vamos perguntar pra turma, você aí, investe no HGLG11? O que você acha? Comenta aqui embaixo comigo. Você investe no HGLG11? Nós queremos saber que a gente é curioso, essa que é a verdade. A gente é fofoqueiro, aqui no canal. E a gente lê tudo, viu? A gente tá lendo tudo o que vocês falam. Todas as perguntas, a gente tenta trazer vídeos pra responder. Então, vai lá, criatura, comenta. E aí, nós vamos pra um próximo fundo que tem sido muito comentado atualmente, que é base 10, inclusive, que é o VGHF11. Vamos dar uma olhadinha em algumas informações? Olha lá. VGHF11, a cotação R$8,92 hoje. Dividendio de entregue 14,09%, um dividendo alto. P sobre VP, indicando desconto, no fundo, R$0,96, abaixo de R$1. Liquidez diária, R$5,50 milhões, mas liquidez alta, e tá variando pra cima, embora ainda com desconto, R$8,45%. Valor patrimonial, a gente vê hoje, R$8,92. E o patrimonial por cota, R$9,26. Como eu disse, um valor patrimonial de R$1,53 bilhão. E aí, a gente vê algumas informações, é um fundo do tipo papel, como eu falei, taxa de administração, 0,90% ao ano. A gente vê aqui, tem 403 mil cotistas, aproximadamente. Último rendimento foi pago, 0,09. E aí, vamos ver os dividendos. Olha lá, nos últimos cinco anos, ele paga dividendos, tem momentos mais altos, mas, sim, paga dividendos para os cotistas. Volta pra cá. VGH F11, que é um fundo que é base 10. Então, quer dizer, base 10, que custa aproximadamente R$10,00. Dá pra começar. Dá pra começar. Não é, mas desculpa. Deixa de fazer uma coisinha que você faz aí por R$10,00, por R$30,00, que eu tenho certeza que você faz e não precisa, e vai começar a investir. Tá, gente? Isso aqui é pra sua aposentadoria. Amanhã a idade chega. Amanhã você vai depender do INSS? Não dá. Não dá pra depender de INSS. O INSS tá praticamente largado. Quem depender de INSS vai se lascar. Tô avisando. então vai investir pra sua aposentadoria. Fica aqui um puxão de orelha. Eu sou brava. Tem que ser. Não adianta, senão o pessoal não faz. Então, faça isso. Tá certo? E aí nós vamos para um fundo aqui, o VISC11. É um fundo do tipo tijolo. Tá legal? Eu gosto também. Fundo bem diversificado, com bons ativos. Vamos falar um pouquinho deles. Olha lá. VISC11, 20 faz a gestão. Cotação hoje R$120,69. Dividendia de entregue nos últimos 12 meses 9,37%. Apanhou, mas mesmo assim tá pagando. PVP tá com desconto. Ainda tá R$0,95. Abaixo de 1. Liquidez diária R$6,93 milhões. Tá barato, mas tá subindo nos últimos 12 meses 15,97%. A gente vê aqui o valor da cota R$120,69 mais o patrimonial seria R$177,41. Tem R$3,67 bilhões de valor patrimonial. Algumas informações. A gente vê aqui o segmento shopping, só investe em shopping. Pagou um último rendimento de R$1,00. A vacância, pra mim, aceitável, 7,10%. E a gente vê aqui 1,35% a taxa de administração ao ano. Olha lá. Paga dividendos nos últimos 5 anos? Sim. Sofreu. Apanhou na pandemia. Não teve jeito. Se recuperando devagar. A gente vê a economia devagar retornando, mas tá. Já subiu o pagamento de dividendos. As lojas voltando, os shoppings voltando, mas na pandemia apanhou. Não teve jeito. E a gente vê a lista de imóveis. Tá ali. Rio de Janeiro tem 7 shoppings, São Paulo tem 6, Ceará tem 3, Paraná tem 2, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Distrito Federal, Rondônia, Mato Grosso, Santa Catarina, Pernambuco, tá no Brasil todo. Espírito Santo, Pará e Manas Gerais e Bahia tem 1. A gente vê aqui Shopping Grande Viana, Shopping Guatemi, que é uma bandeira forte no Ceará, Shopping Praia da Costa, a gente vê aqui Ribeirão Shopping, Minas Shopping, quer dizer, tá no Brasil todo. Tá certo? Volta pra cá. Bons ativos, bons inquilinos, bons shoppings, Shopping vai continuar sendo entretenimento brasileiro, né Renan? As lojas estão voltando, a gente tá vendo, o pessoal tá andando, então turma, são bons ativos, eu gosto do Visc11 e sim, tenho em carteira, tá bom turma? Antes de eu falar o último fundo, particularmente eu gosto muito, foi o segundo fundo imobiliário da minha carteira, amor da minha vida, caiu aqui, já se inscreve no canal, criatura, já vem aqui, se inscreve, dê o seu like, eu acho que você vai dar, dá o like, se inscreve no canal e ativa o sino, pra quê? Pra receber novos vídeos. E vamos para o nosso próximo fundo imobiliário, que tem uma gestão excelente, que é o KNR11, tá gente? É um fundo híbrido, investe metade em galpão, metade em laje, é um fundo da gestão quinea, é um fundo que muita gente fala, ah, mas não paga tantos dividendos, mas é um fundo que está tranquilo, é um fundo seguro, que faz uma belíssima gestão, tá bom, turma? Vamos dar uma olhada em algumas informações, investidor 10? Olha lá, KNRI11, a cota hoje, R$159,60, pagou dividendos nos últimos 12 meses de 7,73%, PVP está em 1,01, liquidez diária, 4 milhões, variando pra cima, 16,13%, a gente vê algumas informações, pagou o último rendimento de R$1,00, tem R$4,22 bilhões de reais, em valor patrimonial alto, e a vacância, 2,57%, pra mim, totalmente aceitável, a gente vê aqui, os dividendos, pagos aí nos últimos 5 anos, olha lá, constante, sempre pagando, tá aqui na linha, ó, a gente vê a barra em azul, constante, isso é super importante pro fundo, e aí, lista de imóveis, a gente vê 14 ativos em São Paulo, região super importante, 4 no Rio, e 2 em Minas Gerais, olha lá, Edifício Atenas, Diogo Moreira, Edifício Corporate Lagoa, a gente vê aqui São Luís Edifício, a gente vê bons ativos, Trade Center Botafogo, Bela Paulista, então, são ótimos ativos, uma excelente região, bons inquilinos, volta pra mim, turma, eu trouxe aqui pra você, meu amor, fundos para a sua aposentadoria, segundo os analistas, tá, vai estudar, tem o RI, você tem todo um RI ali, fatos relevantes, a gestão do fundo, quem é, como é que tá sendo, faça isso, viu criatura, você escolheu um bom fundo, e nós também facilitamos isso, nós trouxemos aqui, um relatório, um presente, que é completo, um completácio, feito pelos analistas, e gratuito, 3 melhores fundos imobiliários, que vão e muito bem, que pretendem, né, que os analistas acreditam, que vão muito bem, com a queda da taxa Selic, a gente tá vendo a taxa Selic cair, e tem 3 fundos imobiliários, que podem explodir, podem ir muito bem, trouxemos aqui, relatório gratuito, na faixa, completasso, e feito, pelos melhores analistas, que nós temos aí, da Nord Research, está aqui, na descrição do vídeo, clica nesse link, e já vai lá, conferir, será que você tem algum, desses fundos imobiliários? vai lá, e dá uma conferida, certo meus amores? Um beijo de luz, eu sempre falo, vou Brasil, quem investe futuro, agradece, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.